Uma fábrica de recolha de resíduos na zona industrial da Sertã foi a mais afetada em toda a região centro pelo tornado de terça-feira. Considerou hoje o Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, numa visita ao local, onde não escondeu o espanto perante a destruição. Isto aqui foi mesmo o epicentro, o poracão do Prómero, o poracão do Prómero. Andou aqui o... Isto é mesmo, literalmente, o diabo à solta. Temos anos em empresas e esta empresa provavelmente é a mais atingida em termos de anos. Temos aqui, realmente, anos voltados. Também falei com o Ministro da Economia, que diz que vai estudar tudo o que seja possível em termos de apoios ao nível que já temei. Na firma Rezi Correia, os prejuízos aproximam-se dos 3 milhões de euros e não havia seguro para este tipo de riscos meteorológicos. A unidade, que ficou completamente destruída, emprega cerca de 10 pessoas e dá trabalho a mais algumas dezenas de forma indireta. A administração referiu estar a estudar formas de continuar a laborar. Legenda Adriana Zanotto